Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Técima primeira rodada. Sexto colocado. Ventura, Bola Ruiz, Xandão, Miguel Lopes, Rojãozinho, Rinaldo, Labiadiz, Charger, Efren, Cristiano Ronaldo, Vão, Wolf, Zwinkel, Moreirense, Temferreira, Boillon, Diego Gaúcho, Paulinho Augusto, Castro, Vinícius, Fábio Espinho, Wagner, Jorge, Chula, Rafael Lopes. Bora então, pessoal. Mais um jogo aí. Olá, 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 olá. Sejam todos muito bem-vindos ao estádio José Alvalade em Lisboa. Cá estou eu, mais uma vez na companhia do Mauro Metti, para fazer esta transmissão. Valeu, Silvio. É um jogo que eu não vejo a hora de começar. Fábio Espinho, mano. Nossa, que entrada no Guajoi. Na Biade. Manda essa bola para longe, cidadão. Nossa, mano. Tudo errado. Que grande chance para contra-atacar. Acho que dominou certo, mas aí não sei o que aconteceu com ele. Ficou travado lá, velho. Deu bug isso lá. Olha o meu relógio marcando 15 minutos do primeiro tempo. Ficou travado lá. Marca, marca, marca. Cruzou. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, goleiro, isso é ruim, mano. Quase tomou um piru. Maradio, toma olhando só. Sabe onde está o gol? Um pouquinho, mas para a direita. Para a direita. Para a direita. Nossa, vai ser entrada no Cristiano Ronaldo. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein. Olha lá. O cara tem faro de gol. Foi, 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 foi. Boa, Cristiano Ronaldo. O cara tem faro de gol, velho. Olha. Eu ia chutar, nem chutei. Falei de fazer o gol logo, velho. 1x0. Mais um, eu acho. O cara tem faro de gol. Eu falo. Boa, mano. Deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. Para cima. Está jogando bem aqui no... O cara tem o passo, hein. Cristiano Ronaldo. Uma boa, crescido time no... Campeonato português aqui no... O cara tem o outro. Bolão, hein. Se souber aproveitar... Não soube. Bola para o goleiro, cidadão. É, Frank. Labiade. Quase deserro, velho. Ainda bem que eu acompanhei o lance, mano. Garantinho se o cara ia fazer o gol. Se não... Ia me arrepender. Deixa eu acompanhar. O cara é ruim de bola, né. Quebra pouco o time desse cara, hein. É maluco, mano. Acabou o primeiro tempo. Jogamos bem. Gostei. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Olha, esse foi aquele 0x0 com um gol. Um milagre e uma bola tem entrado. Quer dizer que não quiseram atacar... Vai para cima. Vou fechar. Boa. Agora é marcação total. Nossa, a bola batendo. O cara sobrou e não aproveitou. Pessoal, o Sina jogando aqui virtualmente já dá raiva. Imagina pessoalmente os caras que fazem besteira. Uns lances claros, assim, valendo o título, essas coisas. Nem o Lukaku tirou aquele gol, né, da Inter. Foi ridículo, mano. Se patasse, ia para... Podia até virar para a prorrogação, né, velho. Em cima do City. Esse cara sai lá, velho. Não sei o que acontece, mano. Achei que ia ser bizarro. Ele vai... Ele foi para Roma, né, o Lukaku. Eu não acho ele tudo isso que falam, não. O que vocês acham do Lukaku? Quase um golaço. Peguei muito embaixo. Tentei mandar na gaveta do goleiro, mas não conseguiu. Vamos lá. Esse cara não sabe tocar bola, velho. Aliás, o que esses jogadores esportes vão fazer? Ele só tem raça. Categorias não tem. Qualidade, essas coisas. Ó, ó. Jogar a bola lá na frente para quem? Tal do Fabio Espinha aí. Ih, tá sem espinha. Porque ele não tá machucando ninguém. Agora errou, né? Vamos jogar bonito esse time. É duro, não tem muita velocidade no começo. Tô acostumado com o meu jogador que corre que nem um louco, mano. Nossa, esse cara tomou a bola ainda. Que mentira, velho. Que mentira, velho. Esse cara chama Pintasilgo. Sério, mano? Pintasilgo achou o nome de um passarinho, velho. Pintasilgo achou o nome de um passarinho, velho. Acho que é. Jorge e Xula, velho. Tá danado. Acho de ir, velho. Pai e o cachorro. Baurubert é bom demais, velho. 5 minutos para o fim de jogo. Tá bom. Vai chegar. Falei? Acabou. Ficou aí, mano. Tá valendo. Mais um jogo escolhido, melhor de jogo. Vamos lá, gajo. Mais um golzinho para a coleção. Estamos em terceiro já. 4 pontos de diferença para o Benfica. O Benfica decaiu pouco, hein? Você é maluco? Tô chegando. Agora Riri vem de novo. Vamos lá. Bora.